Música Vem aqui comigo, Patinhas Vamos entrevistar aqui o rapaz que me chamou de careta Ele que não sabe Como é que é? Ele que não sabe Ele não sabe, mas dá uma close nele que eu acho que ele tá afim de aparecer, dá um tchau mamãe Vocês tão henriquetos hoje, né? Música Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Já não tenho mais dinheiro, se me perdeu la carteira Não ia haverá uma santera, pra buscar um buen brujero Ayer botei la carteira, calla, me perdi lo sempre buero Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Já não tenho mais dinheiro, se me perdeu la carteira Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Já não tenho mais dinheiro, se me perdeu la carteira Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Se me perdeu la carteira, já não tenho mais dinheiro Anda, camina, não se há declarado Tanto orgulho, tanto planté Sempre colhendo a pena Anda, camina, camina, não se há declarado Camina, 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 palante salão Anda, camina, camina, não se há declarado Caminho me enganhas tu, tu se acenda um pelado Anda, camina, camina, não se há declarado Camina, 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 palante salão